O tema, propriamente dito, tem por título o 16 de Abril, que é, como quem diz, a tua data de nascimento. Exatamente. 1998. Exatamente. O dia que o craque nasceu. Olha, já que estás a falar em craque, eu sei que tu tens um passado de futebol, de futebolista. Tinha, tinha, tinha. Como é que isso foi? Conta lá. Agora já acabou. Antes eu jogava, tipo, comecei a minha carreira no Arsenal 72, que é na zona, lá no Kappa, que é nosso bairro. Casal de São José, também casal de São Drama, não é? É, Kappa é esse drama. Exatamente, entretanto, continuei a minha carreira, sempre curti bem de jogar bola. Jogavas em que posição? Era extremo, extremo, mas também já joguei lateral. Esquerdo, direito? Já, esquerdo. Esquerdo. Já, para puxar para dentro, para puxar para direita. Já, entretanto, entretanto continuei, mas depois de, tipo, há um ano ou dois, tipo, pensei que ia ser jogador da bola, mas deu demasiado errado e deu para ser artista. Qual é que foi a missão que a minha mãe me deu a partir do momento que eu nasci? Foi logo a partir daquele dia, começou a minha missão aqui no mundo e a minha missão é meter a minha mãe em conforto. Porque ela me deu a vida, eu vou-lhe dar a vida. Pois é, tu falas sobre a tua mãe, noutros temas também do disco. Tu tens irmãos? Tenho irmãos. Um, dois, cinco? Já, tenho cinco. Dois rapazes e três raparigas. E o teu pai, o teu pai, passaste muito tempo com ele, não? Ah, passei, passei. Mas depois ele teve que migrar para fora, fazer o Giz, o que eu tive em casa, para a França. Entretanto, já estava há 12 ou 13 anos. E tu costumavas ir lá, nem por isso? Não, eu costumo ir lá, costumo ir lá. Costumas ir lá. Exatamente, já fui para lá há dois ou três meses. E francês? Não, francês, só um bocado, nada de mais, mas... Se ouvirmos a tua música, tu rimas em crioulo, rimas em português, rimas em inglês, também podias acrescentar em francês. Vamos acrescentar, vamos acrescentar. Mas estamos a trabalhar nisso. É? A sério? Estamos a trabalhar nisso, estamos a trabalhar nisso. Fiz, fiz, fiz. Começaste a ligar-te mais à música com o pessoal que depois se iria juntar e formar os Instinto 26, não é? Aí comecei a levar mais a sério. Ok, mas já estavas... Exato, exato. Comecei em 2016, quando ouvi uma música dos rapazes do meu bairro, que era o GVDK, que foi um grupo também ao qual pertenci, em que eles fizeram um som em conjunto, ingo, gordo e boi. E disse, vamos ver o que vocês gravaram. Eu disse, ah, foi no Fumaça, não sei o quê. Eu disse, ah, então falam lá com o Fumaça para eu ir lá e que... Eu disse, então está-se bem. Então, da próxima vez, vamos combinar e vais lá também. Eu disse, está-se bem. Eles combinaram, eu fui lá com outros. Eu fui lá, quando eu cheguei lá, falei, tipo, com o Fumaça, disse, olha, Fumaça, tenho uma cena para gravar. E ele disse, ah, então está-se bem, combina o outro dia e vamos lá gravar. Eu disse, assim, bem, saí da escola, cheio de tal, apanho o meu autocarro tranquilamente, fui para o estúdio, gravei a cena e disse, então, Fumaça, vamos agora trabalhar nisto. E o quê? Depois eu lançaram. Ele disse, ai, 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 ai. Passou uma semana, duas, três, e ele me disse, nada, eu não sei o som, não sou um clown. Ele mandou uma mensagem passando por quatro anos, não, não, não faça isso, o som não está acabado, deixe-te tirar, não sei o quê. Entretanto, os rapazes já tinham ouvido. Entretanto, porque eram os ex-pólitos, a terceira os instintos eram os ex-pólitos, eles tinham ouvido, mandaram uma mensagem, disseram, olha, canta-se aí, não sei o quê, quando quiseres, passa aí no estúdio. Também já os conhecias, não é? Ou não? Conhecia, de vista mesmo, por aqui, tipo, na zona e, entretanto, também jogámos juntos, só que não tem maneira aquela amizade bem da forte, porque eram as mais crianças. Entretanto, mandaram uma mensagem e eu disse, já está-se bem, passou um mês, dois, eu pensei, eles diziam sempre, ah, vem aí, era principalmente o Juran, dizia assim, passa aí, passa aí, eu pensei sempre que os gajos estavam a brincar comigo. Eu disse, não, está-se bem. Um dia que eu escrevi, tipo, disse, ah, está-se bem, eu vou lá ter com eles, fui lá ter com eles ao estúdio, entretanto, fizemos o básico, eu e o Juran, e começámos a fazer o Instinto 26. Alguns participantes saíram, entretanto os outros entraram. Foi assim que chegaste ao título do disco? Eu já tinha pensado antes, porque eu tenho aqui a tatuagem, tipo, Sabura, eu curto bem, e depois, tipo, estava sempre a cantar, o Sabi, 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 e aí, então, tinha de ficar, tipo, numa cena, tipo, assim, e, enquanto eu fui escrevendo o álbum, comecei a meter Sabina, Sabura, em um bocado a só, a começar já a pensar no álbum. E este álbum, que, provavelmente, até já o querias ter lançado mais cedo, não é só? Mais cedo, sim, sim, sim. Se calhar foi no ano passado. Era no ano passado, só que também tínhamos problemas, porque antes era uma cena menos profissional, nós íamos começar a fazer o álbum, íamos gravar, tipo, com uma t-shirt ou algo do género, só alugar uma casa, íamos fazer, e fazer uma capa muito desinteressante. Entretanto, entretanto, passámos mais à frente, e começámos a mudar os sons do álbum, com o Fumaça e com o Mix, ou seja, demorámos mais tempo, pois a masterização foi com o Johnny, mesmo a bater crânio com a masterização, e, entretanto, também fomos começar a pensar no design da capa, ou seja, fomos bater crânio com os fatos. Fomos lá com a Alexandra Moura, fomos escolher os fatos, fizemos as medidas, etc., as cores, a escolha de cores, então, foi a cena, tipo, não digo que foi difícil, mas tínhamos que arranjar mesmo as cores certas, entretanto, Alexandra Moura mostrou-me as cores mesmo certas, e o gajo disse, ah, isto aqui é fixe, fui lá com o Carvalho e com o meu manager, o Miguel Pedro, em que, pá, já, foi um processo que demorou bastante, mas que, no final, acho que vai dar muito certo, e deu certo. Houve alguma colaboração que tu tivesses, assim, em mente, que, por esta razão ou por outra, não tenha acontecido? Não, não aconteceu, por exemplo, queria meter a Sara Tavares. A sério? Sim, sim, por acaso tinha, mas, tipo, o processo, tipo, foi um bocado difícil, tipo, do género, depois houve umas mudanças de estúdio do Fumaça, etc., e a comunicação, tipo... Sim, porque a Sara Tavares é uma das artistas favoritas do Fumaça. Se não for mesmo a artista favorita... E não só do Fumaça, como está a mim, já, 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 já tivemos várias vezes lá no estúdio, curto bem da web dela, grande pessoa, amigo, do meu coração, curto bem dela, já, aquilo ali é uma pessoa, tipo, que, se não entrou mesmo agora, vamos tentar mesmo procurar no futuro. De certeza que recebeste muitos convites dos mais variados sítios e dos mais variados artistas, para colaborarem, para pedirem a tua colaboração, não é? Exato. Não, tivemos, mas é como, é como tudo, agora nós estamos focados mais no álbum, entretanto, dissemos várias vezes que não há vários artistas, mas, não foi eu não, foi, adiámos, simplesmente. Sim, exato, não dá para ser nesta altura. Exato, porque eu estou mais focado agora no meu álbum, agora acabei o meu álbum, eventualmente, já tenho um, tenho o outro, mas, dá tempo, vou mudar tudo outra vez, e, eventualmente, já podemos fazer participações. Ainda bem que o Dino de Santiago te convidou a tempo, não é? Gente, sendo assim, nada, mesmo assim, me arranjávamos um espacinho, aquele instrumental, aquele dedo de cabeça, foi como o Stunca, a Stunca arranjávamos um espacinho e... Qual é que é a ilha em que tu tens raízes? É em Santiago. Santiago. E, ah, o meu pai é de Picos, e a minha mãe é de Órgons. Ok. É, tipo, mesmo lá na zona de Santiago, que é, tipo, na parte de fora, é, tipo, no meio da cidade, depois, quando eu vou lá, tipo, passar férias, em dois minutos, fui para a casa da minha tia, que é a Calabaceira, também em Santiago, lá na praia. Entretanto, eu passava lá, depois masei, ficava um mês, me retibuei, cheguei atrasado à escola e tal, ficava-me todo dia a dizer, ah, tu queres ajuda, tu queres... Entretanto, cheguei atrasado, tive que fazer umas recuperações de aulas. Depois, fui em 2019, foi no momento que eu lancei o Sentimento Safari, o Sentimento Safari, eu estava em Cabo Verde, quando foi lançado, porque, supostamente, era para ser lançado um som de grupo, que, tipo, não foi feito a tempo, foi preparado a tempo o videoclipe, e disseram, vamos ter que lançar neste dia alguma coisa, e o teu já está feito, vou lá lançar, e disse, ah, mano, lança, mano, tranquilo, já foi outra visão quando nós chegamos aqui a Portugal. Já atuaste em Cabo Verde? Não atuei, mas tinha uma cena marcada, depois da pandemia... Agora a pandemia, não é? Pois, a pandemia lixou aí muitos os planos, não é? Mas futuramente, se tiver hipótese, nós vamos lá. Mas recebes, de certeza, props de Cabo Verde? Não, recebemos, 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 até minhas primas me mandam a bola da vida e duas pessoas, tipo, ah, eu não, co Karl, não sei o que. Não viado, é bem bacana, ainda tipo, agora não fui, tipo, lá como estamos agora, ainda não fui, tipo, em 2021 e 2022, mas eventualmente o caso se eu for fazer uma atuação, quero imaginar como é que a cena está se chegamos no aeroporto, fomos tipo a Madeira na Madeira tínhamos tipo aí 50 pessoas e eu quero inventar tipo Cabo Verde, se Cabo Verde estiver a borrotar aí, é excelente, tem as raízes tatuagem da alma a alma guarda o que a mente tenta esquecer dos racineis, no braço esquerdo dos racineis como é que isso como é que isso apareceu aí o que eu te digo é muita influência do meu irmão que eu já ouvia, a música azul tinha que ouvir ou curtia, consumia depois tipo eventualmente o meu irmão foi para fora, eu continuei a ouvir já ia para a escola, que era a Dom Fernando que é na Portela, que não tem nada a ver com o estilo de música que se ouvia lá eu ia para a escola sempre com fones ou ouvi assim racineis racineis, racineis mas quando eu pude fazer uma tatuagem tinha que ser a alma guarda o caminho tenta esquecer porque isso aqui bate-me na cabeça e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri